Fala galera aqui falando, eu bem que estarei mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série de Ark Prime Free, rapaziada, é o seguinte, esse vídeo hoje vai atrasar porque essa merda bugou, meu microfone ficou bugado, eu tentei usar o filtro de diminuição de ruído e o meu microfone ficou todo bichado, rapaziada, na gravação, perdi vinte e tantos minutos de vídeo, a gente tinha tomado um grifo usado, bolado, tava upando ele e eu já fiz o favor de puxar ele novamente aqui pra gente regravar esse vídeo. E domamos também, galera, deixa eu ver se eu mostro no log aqui, dois triquezinhos pra produzir ovos, galera, aqui ó, triceratops e triceratops, ok? Então, seguinte rapaziada, deixa eu ver se inclusive já produziram alguma coisa ali, cadê, já produziram um, mas faz bem pouco tempo, na hora que eu ia renderizar o vídeo eu percebi que o microfone estava bugado, galera, Inclusive, eu vou dar um pause agora pra confirmar se tá tudo ok aí pra evitar de perder outro vídeo, galera, a gente vai dar atrasadinha nesse vídeo por conta disso, então fiquem cientes. Beleza, confirmei, tá tudo ok, espero que não bugue durante o vídeo, tá acontecendo recentemente, aconteceu no vídeo de Pixar, que agora aconteceu nesse também, não sei o que pode ser. Vou fazer a cela do grifo, galera, eu aprendi da pior forma possível do grifo passado. Se o Rafa, ainda bem que o Rafa não vai ter acesso ao vídeo, cara. Aconteceu um fim trágico. Cadê? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Teve um fim trágico o grifo do vídeo passado, galera. Vamos torcer pra que esse não vá também. Vou fazer a cela dessa vez, porque eu não vou arriscar, perder de graça. Ué, onde que foi a cela? É essa? Favored hide, favored hide. Tenho bastante. Será que não dá? Deu. Eu matei o selvagem no final do vídeo passado, na esperança de spawnar uns gachas pra gente domar. Deixa eu ver se a gente teve sorte. Aí, tá vendo? Os bichos estão spawnando agora. Caraca, eu perdi muito vídeo, cara. Tô muito triste. Inclusive, olha, ele spawnou exatamente um do level que eu acabei de puxar, pô. Gacha, tem? Não, ainda não. Caraca, não damos sorte. Tinha, inclusive, um Apex Giga spawnado, galera. Não tem noção? Dessa vez não tem. Ah, e falar nesse em bufom? Deixa eu ver se... Ó, ó, ó. Esse ali a gente já vai atrás desse vídeo ainda. Tentar o Pai se grifisar rapidão. Vamos lá. Uma lagzinha. Básica de sempre, né? Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Desde já deixa aquele likezão bolado. Se você não for esquecido, se inscreve... Ué, travei no meio do caminho. Ó, farmei 298 raid e vamos que bora. Para nunca. Trem bala. Deixa eu ver. Ah, galera. Uma coisa que eu tinha comentado é que nós perdemos a Orange Blood, galera. Daquelas duas horas que a gente farmou naquele vídeo, eu não botei... Ai! What? Meio dano de queda? Eu não botei na geladeira, mano. Então, acabou que a gente ficou sem elas, mano. A gente esqueceu, galera. Mas tá bom. A gente farma rápido, né? Deu pra ver no vídeo passado, porque a gente tá bem bolado. Eu não tô conseguindo mais a Max Potion de jeito nenhum. Uh, o Gokuzera deu presente pra gente. Eu mostrei no vídeo passado, mas... Né? Já falei pra vocês o que aconteceu. Ele deu pra gente este... Se deixar ainda vamos nos hacks aqui. Deu pra gente alguns dardos, alguns negócios. E deu também um Golem. Acho que é esse. É, é esse mesmo. Pirate Rock. Que a gente vai upar em breve também. Cara, eu não sei onde a gente vai upar você, bicho. Eu sei que eu quero upar rápido. Eu não sei exatamente aonde ainda. Será que o Golem é bom pra te upar? Cadê? Temos um árvore voando ali. Eu dou o árvore. Eu dou o árvore. Eu passo o Serol nele, hein? Só dá aquele ataque assim, ó. Pim! É, era só acertar. Mas eu passava o Serol nele. Como é que eu acerto você, bicho? Fala pra mim. É briga de titãs que vão mais rápido. Ah, sim! Valeu, falou. O que leva que era, nem sei. Sei que tomou. Beleza, pôrmos mais 29. Estourou pra umas bozinhas essências. Que ajudam pra caraca. 400k de dano. Tá ficando interessante. Vambora, vamo que bora. Vamos lá. Vamo que embora. Os árvores tá dando bem pouca XP, tá, galera? Eu esperava muito mais de XP de árvore. Tá dando bem pouca. Matamos uns 720 ali agora. Isso era pra dar uma XP, basicamente, de level máximo. Beleza. Não fomos o covil, fomos nada. 537. Se bem que a tabela nossa de XP tá bem alta já também, galera. A tabela nossa de XP tá bem hard de fora já. Pra upar, no caso. Beleza. Tá dando bem pouca a XP legal, hein? Caraca, Indominus tem vida demais, cara. Tá maluco. Porra, Indominus tem um Omega Indominus X ali, velho. Botou ovo já, aquilo ali. Será que o Omega Dropa também é ovo? Ah, nem vou pegar aquela ali, galera. Será que o Omega também Dropa o ovo? Deixa eu ver. Leva 80, eu nem animo a domar, galera. Não é nem de sacanagem. Foi. Uma larde. Caraca, não me... Mano, eu matei três Indominus X e ganhei nada de XP, galera. Que absurdo. Ó, esse... O Omega deu uma XPzinha interessante. Cara, eu vou fazer o seguinte, galera. Opa, peraí. Tem uma coisa diferenteada aqui. Ué, agora eu tô vendo miragens? Hora de puxar o meu giga para resolver essa treta. Isso aqui... Eita, peraí. Calma aí, calma. Calma, peraí. Caraca, não é que não spawnou mesmo? Ah, esse aqui tá sem treca. O outro tinha treca. Caraca, minha vida é uma triste... Eita, 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 que isso que tá me batendo? Meu Deus, ele tá vindo, o grifo. Não, o grifo! O destino desse grifo é triste, mano. E o meu também. Como é que pode, cara, dois grifos sendo falecidos dessa mesma maneira? Ah, mano, não é possível, cara. Ah, mano, eu não vou tomar mais grifo, não, galera. Meu amigo, cara. Que que é isso? Ah, ele me deu essas duas partes de set aqui também, galera. Essa e essa, tá? Esqueci de falar. Mano, eu não tô crendo nisso, cara. Duas vezes, mano. Eu vou lá matar aquele indómino, esse cara. Eu vou vingá-lo, Rafa. Não fique nervoso. Não fique nervoso, Rafa. Caraca, os grifos tiveram duas chances, cara, Era de mostrar o poder, mano. Mano, eu tinha desrenderizado o... O Indominus, galera. Vocês têm noção? Eu desrenderizei ele, mano. E ele continuou me seguindo, cara. Infelizmente, Eu não fui destinado a andar com aquele grifo. Eu vou resolver essa treta agora. Eu preciso de poção. Tem que ter bastante. Vou resolver essa treta é agora. Tá aí. Tá aí. Não sei. Não olha pra mim, não. A hora que eu olhar vai ser tarde demais. Ai, eu tava brincando. Eu tô morrendo, caraca. Ele vai me matar em cima. Ele matou. F. Ele não morre. A questão é... Como é que eu vou matar ele se eu não consigo tancar? Eu vou ter que usar uma poção no player também. Eu vou ter que puxar ele rápido, galera. Porque eu tô tomando dano. Não tomou nada. Tá full life. Se misera. Só... Só esperou eu morrer. Vou deixar essa poção aqui. Cara, eu tô tomando dano em cima, mano. É absurdo. Vou voltar lá. Não acabou, não. Voltarei mais forte. Tá achando que é de graça assim? Tá maluco, rapá? Voltaremos mais fortes. Vambora, vambora. Tomara que esse microfone não esteja bugado, mano. Senão vai ser um áudio... Um vídeo de mudinho, cara. Vambora, 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 vambora. Não peida não, não peida não, bicho. Não peida não. Mano, tem um para-assarro perdaço ali. Não sei o que ele é, mas tem. Tem alguém logado aqui. Não sei quem era. Deixa eu ver. Blood. O Blood tá aqui, pô. Acho que é o Bloodstalker. É, o Bloodstalker tá aqui. Tá, eu dropei o... Aqui, tá aqui. A versão summonável. Tá, deixa eu tirar o Giga. Ah, se bem que agora já foi, né, galera? O nosso objetivo de ocupar o Giga já foi. Bora pro objetivo B agora. Bora pro plano B. Que era o... Buffon. Era o Buffon, né? Buffon, Ferox. Esse bicho é muito legal, galera. 28,62. Próximo dia a gente vai ocupar ele. Opa, peraí. É ele gritando? É, por aqui. Ó, explodiu coisas pra Kawaka aqui. Essa é obra dele. Já tô vendo ele ali. Só que tá do lado do macaco. Depois eu consigo puxar somente ele aqui. Nossa, o macacão leva o boladão, galera. Beleza. 10 especial aqui. Ah, já darda, mano, pra esse bicho. Eu não tô vendo ele. 10 especial aqui. 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 Tô com medo de ob... Caiu. É, o problema é esse macaco aqui. Peraí. Resolve aí, Jiga. Resolve aí que esse maluco folgado aí. Resolve aí que esse maluco folgado. Peraí. Ha, ha, ha. Tá. O bufão tá lá. Eu vou ir... Vou ir assim. Qualquer coisa eu tento isolar. Alguma coisa. 10 especial aqui, galera. Pra ele. Beleza Especial Kibble 10 Nossa, ainda bem que tá dando pra fazer, né galera Sem nem como, mas tá Toda vez eu esqueço de guardar os Blood Foi Eu tenho o Sink Elemental de Vansage que ele me deu também Esqueci, o Goku zero que ele me deu Ah, esqueci do Time Helper Bora, bora, bora Tá aí Próximo vídeo a gente upa ele, galera Esse daqui acho que não vai estar destinado à morte, não O Grifo eu tentei duas vezes, Rafa Não vai me julgar, não Tentamos duas vezes As duas vezes eu fui com Mano, essa segunda ali foi muita sacanagem, velho Eu desrenderizei o bicho e o bicho continuou vindo, mano Uma doideira Rapaziada, é o Sink Nossa, já ficando por aqui O vídeozinho menor Por segurança de não ter perdido o outro, tá galera Mas é isso Deu pra fazer bastante coisa Enfrentamos o Dodorrex ali, vocês viram aí O Giga é absurdo, né galera Igual eu falei pra vocês Aquele Giga ali é padrão boss, mano Tem muito bicho do mod Mesmo Classe extremamente elevada Não vai ser Fário pra ele, galera É absurdo, mano É um negócio sem nexo Mas é Mas é isso, galera Até o próximo vídeo Valeu Falou E Fui Eu vou guardar o Indominus aqui também Que eu não vou usar ele agora Vou deixar ele pra quando a gente for usar Não dá Mas tem que lembrar de usar, hein galera Não pode esquecer não, hein Mas é isso Valeu Falou Fui 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 Fui